Fizemos o protocolo de um habeas corpus em novembro de 2018, alegando a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Esse habeas corpus começou a ser julgado em dezembro de 2018. Em 2019, nós tivemos apreciação de uma liminar referente a esse habeas corpus no dia 25 de junho. Por três votos contra dois, naquele momento, foi negada a liminar. E hoje, como você bem colocou, Marina, esse habeas corpus está pendente de julgamento. O Supremo precisa, em algum momento, julgar o mérito desse habeas corpus. Por que ele é tão importante? Porque ele reúne uma série de atos que foram realizados pelo então juiz Sérgio Moro, que mostra que ele jamais deu ao presidente Lula direito a um julgamento justo. Então, lá nós temos, desde as interceptações telefônicas ilegais que ele realizou, inclusive em relação a nós, da defesa do presidente Lula. O então juiz Moro chegou ao cúmulo de autorizar a interceptação do nosso escritório para que ele e os procuradores da Lava Jato pudessem acompanhar, em tempo real, a estratégia de defesa. Isso é uma violência absoluta. Mas outros diversos atos foram realizados. É preciso lembrar que, já naquela época, o então juiz Moro participava de reuniões políticas, fazia vídeos na internet com mensagens subliminares, até que acabou se materializando aquilo que nós também dizíamos, que ele iria entrar para a política. Ele já tinha uma atuação política enquanto juiz e que ele iria se tornar um político. E isso, efetivamente, ocorreu a partir da eleição do presidente Bolsonaro. Quando o juiz Moro foi para o governo, ficou 16 meses ajudando o presidente Bolsonaro no seu governo, e agora saiu, possivelmente, para trilhar, para pavimentar uma candidatura ou uma carreira política própria. Então, todos esses fatos, esse conjunto de fatos, está em discussão naquele Agascópolis. E tudo isso também foi reforçado, posteriormente, pela Vasa Jato, que mostrou que tudo aquilo que nós falávamos sobre uma aliança indevida entre juiz e procurador, sobre ataques à defesa, sobre ações ilegais da Lava Jato, tudo aquilo foi ainda mais explicitado pela chamada Vasa Jato, da qual o El País também participou das publicações. Nós tivemos reportagens mostrando que, até naquele episódio em que o ex-presidente Lula foi nomeado ministro da então presidente Dilma, o Moro subtraiu, retirou diversas conversas telefônicas que o presidente Lula havia realizado naquela data. Justamente porque aquelas conversas retiradas, elas evidenciavam que o presidente Lula não estava indo para o ministério buscando um foro privilegiado. Ele estava indo a partir de uma atuação política que visava viabilizar, naquele momento, o governo. Então, tudo aquilo que chegou aos tribunais já chegou de uma forma torta. Chegou a partir dessa atuação do então juiz Moro, que liderava a acusação, que tirava do processo aquilo que lhe interessava e que agia com a ajuda informal dos Estados Unidos, inclusive do Departamento de Justiça norte-americano. Na data em que foi proferida a sentença condenatória do Triplex, nós conseguimos um vídeo que foi levado aos processos em que um procurador norte-americanos dizia que havia cooperado informalmente para construir o caso contra o ex-presidente Lula e que estava muito feliz naquela data pelo êxito dessa cooperação informal. Só que o Brasil tem um tratado com os Estados Unidos e qualquer assunto de cooperação em matéria penal deve seguir uma tramitação que está prevista nesse tratado. E nós fizemos a prova de que essa tramitação não aconteceu. Sempre nós levamos aos processos prova de inocência e elas foram desprezadas. Por exemplo, na questão do Triplex, nós mostramos que juridicamente esse apartamento estava vinculado à Caixa Econômica Federal. Já haviam sido, todos os direitos econômicos desse apartamento já haviam sido cedidos pela OAS à Caixa Econômica Federal. Era impossível, então, que houvesse a transferência desse apartamento para quem quer que seja sem que fosse feito o pagamento de 100% do valor à Caixa. Nós mostramos, também no caso do sítio, por exemplo, por meio de um laudo pericial que foi cuidadosamente preparado pelo perito Cláudio Wagner, que todo o valor que a Lava Jato dizia que teria sido destinado pela Odebrecht para a reforma daquele sítio de Atibaia foi, na verdade, sacado em favor de um executivo da própria Odebrecht. Então, são exemplos de diversas provas de inocência que nós fizemos que foram simplesmente desconsideradas. É sempre perigoso você acusar alguém com base em delação premiada, porque o delator é aquele que cometeu o crime e que tem interesse em se ver beneficiado pela redução de pena ou pela modificação do regime de cumprimento da pena. Então, quando ele está acusando alguém, ele está agindo em causa própria. Ele está buscando um benefício para si mesmo. Então, é preciso sempre ter muita cautela em relação a delatores. O presidente Lula foi condenado, tanto no caso do chamado triplex, como no caso do sítio de Atibaia, com base na palavra de delatores, contra tudo, todas as provas de inocência que nós havíamos apresentado. O próprio Supremo Tribunal Federal, em 2013, na época, analisando um recurso de uma operação que também se realizou lá na 13ª vara de Curitiba, que era o Banestado, ao analisar um recurso do Banestado, a segunda turma teve a oportunidade de verificar que o ex-juiz Moro, naquela época, havia interceptado os movimentos migratórios, ou seja, os deslocamentos de um advogado de defesa. E, naquele momento, é possível verificar nos registros, o então ministro Celso de Mello fez afirmações muito contundentes sobre a reprobabilidade desse tipo de conduta. E ele reconheceu, o Celso de Mello, decano, reconheceu, naquele caso, a suspeição do então juiz Moro, já porque ele estava afrontando o direito à defesa e estava monitorando os movimentos de um advogado de defesa. Nós buscamos que a Suprema Corte, com base em todos os elementos que nós apresentamos, e que foram reforçados pela Vada Jato, para que reconheça a suspeição do então juiz Moro, e para que, como consequência disso, anule todos os processos que ele tenha conduzido, não só o chamado processo do Triplex, mas também os outros processos da Lava Jato de Curitiba, que foram instruídos pelo então juiz Moro, porque ele jamais fez a instrução daqueles processos objetivando apurar a chamada verdade real, mas sim com o objetivo claro de impor condenações ao então presidente Lula. E vejam, nós tivemos êxito na defesa apresentada em todos os lugares, menos na Lava Jato de Curitiba. Até o momento, o presidente Lula foi absolvido definitivamente em processos que tramitam em Brasília, e sequer o Ministério Público recorreu após nós termos conseguido a absolvição do presidente Lula. seja naquele processo originado da delação do ex-senador Delcísio do Amaral, que nós dizíamos que era mentirosa desde o início, seja naquela ação penal que ficou conhecida como quadrilhão do PT. O presidente Lula foi absolvido, essa, na verdade, era a acusação que embasava todo o contexto que a Lava Jato tentou produzir em relação ao presidente Lula, e também lá o Ministério Público não recorreu da absolvição. Em São Paulo, também, o presidente Lula foi sumariamente absolvido de uma outra acusação que lhe foi dirigida. O Lawfare nós definimos como sendo o uso estratégico do direito para fins ilegítimos. Lula é uma guerra jurídica que opera num cenário paralelo ou parecido com a guerra convencional. Então, no Lawfare, que tem táticas e técnicas próprias, existe, primeiro, a escolha da jurisdição. Tal como na guerra real convencional você tem o campo de batalha, no Lawfare você tem a escolha da jurisdição mais favorável. Segundo, é o armamento, que é a escolha da lei a ser aplicada, para se extrair a violência contra o inimigo ou o adversário. E a terceira dimensão são as externalidades. É a campanha envolvida ou realizada para viabilizar esse uso abusivo do direito, esse uso estratégico. Então, quem pratica Lawfare só consegue fazer o uso estratégico, o uso abusivo do direito, porque, simultaneamente, existe uma campanha. Uma campanha que usa até mesmo de guerra psicológica para tentar criar um ambiente artificial de culpa, para tentar viabilizar efetivamente ou permitir que haja abusos praticados a partir do uso estratégico da lei. Tudo aquilo que aconteceu, de certa forma, isso maculou até a credibilidade do sistema de justiça. Nós tivemos, recentemente, juristas renomados internacionais que fizeram declarações dizendo que estavam perplexos com aquilo que havia acontecido aqui no Brasil, particularmente em relação ao ex-presidente Lula. Então, nada disso é bom para o nosso país. Há necessidade sempre de seguir o Estado Democrático de Direito.